Olá, sou a Eliane Tanelli e tô aqui hoje pra chamar vocês pra participarem de uma aula maravilhosa. Olha só que legal, gente, eu vou tá ensinando vocês, ó, a fazerem aí um lindo pano de copa, ó, que coisa mais fofa, com os barrados, ponto cruz da Marilda Aviamentos. E aí, também eu vou ensinar vocês a fazerem, ó, esse vidro lindo aqui, ó, usando a mesma faixinha de ponto cruz, olha que coisa mais linda, ó. Olha que fofura, gente. Também usando os aviamentos Marilda. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bora lá aprender? Você vai precisar de colas, cola branca e cola de silicone da Promabond, e vai precisar também dos aviamentos da Marilda. Você encontra tudo isso, gente, lá no site lojamarilda.com.br. Bom, aqui usando uma máquina, tô usando aqui da Sun Special, que eu acabei de receber. Você vai usar, ó, a faixa 3178, e aí você vai costurar essa faixa no pano de copa. Olha que linda, gente, que essa faixa é. Eu amei, eu adorei esses tons de marrom e rosa misturadinho. E pra combinar, eu tô usando aqui, ó, um pano de copa rosa. Minha mãe, inclusive, fez aí, ó, no barradinho, o biquinho de crochê. Bom, aí, eu vou dar o acabamento aqui nas laterais, ó. Eu venho também o passafita, ele é modelo 5 de lese branco. E eu também coloquei uma fitinha marrom pra combinar aí com as cores da faixa ponto cruz. Vou costurar ela dos dois lados, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo da faixa. E eu faço as duas costuras pra ficar bem presinho, em cima e embaixo da fitinha marrom. E é legal, porque você consegue deixar meio pezinho, né, da máquina de costura. Então, é facinho de fazer. Eu nunca tinha feito, gente, eu adorei o resultado. Olha só que lindo que ficou. Eu adorei, já vou querer fazer mais outras e outras e outras, e vai ficar muito legal. Porque essa faixa bordada, ela é muito linda e facilita muito a vida de quem tá aí costurando e criando kits lindos. E falando em kits lindos, nós vamos também usar aqui a faixa 3142. Que vem bordadinha já, pra gente colocar aqui no vidro. Esse vidro é um vidro reciclado que eu usei de palmito, gente. Na parte interna da faixa, tem um TNT, né, pra deixar o bordado mais resistente, né, e não enrugar. Eu vou retirar essa parte do TNT, que eu vou colar aqui no vidro. Eu retiro, gente, porque eu vou colar. Mas, quando eu costuro, eu não preciso retirar isso aí, não, tá, gente? Isso aí é mais um reforço que você tem aí do bordado. E costurado em cima do pano, nem aparece. Bom, eu vou retirar toda essa parte do TNT, e com a cola branca, e a ajuda de um rolinho de espumas, eu vou passar aqui em cima do meu vidro. A cola branca da Proma Bond, ela é extra forte. É a cola branca PVA extra forte. Então, ela seca, além da secagem que é ultra rápida, ela também é ultra resistente. Eu vou colar, então, essa faixa. Eu, inclusive, tirei um pouco da parte de cima e um pouco da parte de baixo, pra ficar mais estreitinha, tá? Pra aparecer mais o vidro, porque nesse vidro ainda, eu vou usar um aviamento. Bom, aí, eu vou colando toda a minha faixa de ponto cruz. Lembrando que essa referência é a 3142. E vou colando. Gente, cês tão vendo que nem tem desperdício de cola, né, ó? E na hora que eu coloco a faixa que é de algodão, ela adere rapidamente, ó. E nessa parte aí, ó, onde eu vou dar o acabamento, eu também passo um pouco mais de cola em cima aí do tecido, e colo o tecido com tecido. Viram que sobrou uma parte que ficou bem compridinha, aí eu vou retirar ela com a tesoura, pra ficar um acabamento mais bonitinho. Quer ver, ó? É só você pegar a tesoura e tirar esse excesso dessa faixa, ó. Feito isso depois, eu vou usar a fita de lese também, estampada, pink de bolinha. E a cor é 522, mas o modelo dessa fita, desse lese, ele é número 3, modelo 3, ó. Tá aí no vídeo. Ele é lindo, gente, porque ele é cheio de bolinha, cheia de boazinho. E eu vou usar agora a cola de silicone, que a gente chama de silicone líquido, pra colar essa faixa ao redor do meu vidro. Dando também esse acabamento que eu desejo aqui, ó, na parte de cima e de baixo da faixinha. Eu já medi e já corto duas vezes, porque eu vou usar em cima e embaixo. Mas aí, gente, vai do gosto de cada um, tá? Do gosto de vocês. Vocês é que decidam aí se vocês querem colocar em cima e embaixo, ou só embaixo, ou só em cima. Né? Então, vai do gosto de cada um. Aqui eu vou colocar, então, com a cola de silicone, que é o silicone líquido. Eu vou passar ela aqui, ó, no meu vidro e no meu barradinho e vou colar. Gente, fica tão lindo, fica um acabamento tão delicado. Olha, e ela cola super bem, tá, gente? Eu vou pondo de pouquinho e já vou colando, ó. Colo ao redor de toda a minha faixinha, ó. Vou passando e vou colando. Também é super resistente pra você levar aí nesse kit, nesse jogo que eu montei, pra você deixar na sua cozinha. Olha, agora eu vou passar na parte de baixo. Você vai espalhando com o próprio biquinho, né, da cola e vai colando aí ao redor. Eu passo de pouquinho, espero dar uma secadinha e vou contornando, ó. Tá vendo, ó? É super fácil de fazer. Faço nele todo. E ainda, eu achei que cabia aí uma fitinha de cetim marrom. A mesma que eu usei no passa-fita lá do meu paninho de copa. Eu vou fazer a mesma coisa, só que colando agora a fita por cima aí, ó. Pra dar um acabamento com a fitinha de cetim marrom. E vou usar também a cola de silicone, tá? Ó, eu uso a mesma cola que eu colei o aviamento no vidro, né? E na faixa aí ponto cruz. Eu também vou passar agora e colar a minha fitinha de cetim. E o mais legal, gente, é que a cola de silicone, ela não... Ela não mancha as fitas de cetim, os gorgurões, passa manaria. Fica perfeito, gente. Ela não faz, não deixa manchas como uma cola tecido, uma outra cola, outro tipo de cola. Porque ela é base de álcool, então, ela seca rapidinho, sem manchar. Olha, que facílimo. Muito simples, gente. Olha cada aviamento linda que a Marilda tem. Olha que graça. Lindo, né? E aí, agora, eu vou usando uma tinta chalk, vou pintar a tampinha. Como tem tons marrons e rosa, eu dei preferência pro marrom. E com a ajuda de um batedor de espuma, eu tô aqui pintando a minha tampinha do vidro de marrom. E eu vou explicar por que que eu escolhi o marrom, gente. E é muito fácil de usar. Se você não tem um batedor aí de espuma, você pode também usar uma esponjinha. Dessa de lavar louça mesmo. Vocês cortam aí tudo em quadradinho. E depois vai usando pra fazer essa pintura na tampa de metal. Como é tinta chalk, não precisa de primer. Olha, depois de mais ou menos uns 30 minutos, já tá seco. Então, você pode acelerar aí com soprador ou secador. Agora, eu vou usar a mesma cola de silicone. O silicone líquido. Pra colar a florzinha G. Gente, eu amo essa florzinha. Porque ela cabe em todas as decorações. É no caderno, é no vidro, é na tampa desse vidro lindo, é nas latas. Enfim, eu uso ela em tudo, gente. Porque eu adoro. E gosto também, sempre de colocar uma meia pérola aí no miolinho dessa flor, ó. Eu vou pegar aí uma meia pérola. E colocar bem no miolinho. Eu optei por uma meia pérola grande, ó. Porque senão, eu ia ficar muito apagadinha. Né? A petitinha menorzinha. Olha só como é fácil, gente. Olha que lindo que ficou. Lindo, né, gente? Eu amo, 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 amo muito. E olha só que legal. Você agora vai poder também usar um fio de juta. Também adoro a juta, gente. Fica também um trabalho bem rústico. Aí, eu vou dar um nozinho ou um lacinho. E em cima desse nozinho, desse lacinho, eu vou colar também uma meia pérola. Pra dar o acabamento aí desse fio de juta. Mas você também poderia usar uma fitinha, uma fitinha marrom, uma fitinha rosa, né? Também vai do gosto do seu. Você que decide aí. Também você pode aproveitar o que você tem aí, né? Guardadinho aí nas suas... Nas suas... Nos seus aviamentos. Olha que lindo. E aí, eu venho aqui com a mesma cola de silicone. Eu vou colar, então, a meia pérola ali pra dar esse acabamento. Lindo, né, gente? Ai, eu adoro fazer isso. Eu acho que fica um charme quando a gente cria kits. E o mais legal, gente, é que é reciclado. E você vai ganhar um bom dinheiro aí, ó. Se você montar esses kits, dá pra fazer um vidro pequeno, um vidro grande, um vidro menorzinho. Dá pra você recortar esses bordados. Dá pra você fazer aí, ó, três vidros diferentes, né? Gostaram? E agora aí, ainda, nesse passafita, passafita não, nesse, nessa fita, né, de lese, eu ainda vou colocar, onde tem uma florzinha, eu vou colocar o miolinho da flor com a meia pérola rosa. Olha que lindo que ficou. Eu tenho certeza que vocês vão fazer, porque é muito fácil. É só você ter aí todos os aviamentos da Marilda. E esses aviamentos, gente, tá lá, a venda, lá no site, que é www.lojamarilda.com.br. E aí, gostaram? Não ficou lindo, gente? Olha só que belezinha que ficou, que delicadeza. E eu tenho certeza que vocês vão fazer vários, muitos, muitos jogos, usando aí todos os aviamentos Marilda, e ainda reciclando, e ainda fazendo um presente bem lindo aí, pra aquela amiga querida. Natal tá chegando, né? Então, vamos lá, gente. E aí, gostaram, viram como foi fácil em fazer essas duas peças? E é muito simples de ser feito, e você pode transformar esse vidro aí, ó, num porta-chá. Você pode colocar também, eu uso muito aqui em casa pra colocar os temperinhos, sabe? É muito legal, dá pra você também colocar os pacotinhos de açúcar, enfim, dá pra você criar aí os biscoitinhos. Então, dá pra você criar aí um lindo tema e peças lindas pra sua cozinha, tá bom? Beijo, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!